É isso aí, moçada! Professor da V na área vem chegando. Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, então, a gente finaliza aí a questão, a prova do Enem, no ano de 2022, questão de número 135 agora. Questão tranquila aí, né? Cobrava o conceito de óptica. Conta a seguinte situação. Em 2002, um mecânico da cidade mineira, de Uberaba, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com o diâmetro igual da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos dois anos, a ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de um milhão de casas utilizando a luz engarrafada, entre aspas. Que fenômeno óptico! Explica o funcionamento da luz engarrafada. Aí ele bota difração. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. E para a luz isso, você não consegue ver isso a olho nu. Você precisa de redes de difrações muito pequenininhas, né, professor? Isso. Absorção é o contrário, né? Eu não estou absorvendo a luz. Na verdade, eu estou espalhando ela para iluminar. O ambiente polarização é o fenômeno de seleção, de selecionar uma direção específica para a luz. Algumas lentes polaroides de óculos conseguem fazer isso. Não é esse o caso da garrafa. Reflexão, não. A luz bate, bateria e refletiria, né, voltando a se propagar no mesmo meio que estava se propagando anteriormente. Gabarito, então, refração, né, professor? Isso. A luz passa de um meio para o outro. Passa ali do ar para a água e depois da água, água com cloro, né, novamente para o ar. Passagem da luz de um meio para o outro se chama refração, tá bom? Espero ter ajudado vocês com toda essa resolução. Se você curtiu, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal. Está precisando estudar física para o Enem, para algum vestibular específico, a propaganda está aí. Link aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida, pergunta. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.